E é isso aí família 108, bom dia Tudo tranquilo, tudo na paz com vocês, espero que sim, graças a Deus estou bem Fazer um vídeo trocando ideia com vocês, falando da situação aí Galera, eu fiz um vídeo lá do antifurto, né? Para nossas motos Teve uma galera que Entendeu muito bem, recebeu muito bem Mas teve outra galera já que Não entendeu muito a situação, a ideia do vídeo Postou até uns comentários meio que chatos lá Mandando eu excluir o vídeo que eu estava ensinando os Os ladrão Arrobar, que eu estava ensinando os ladrão Nada a ver, pô, para com isso, pelo amor de Deus Eu ensinei um negócio que é a nosso favor, pô É para se proteger desses vagabundos marginal, pilantra, desgraçado Eu tenho um ódio de ladrão, mano, eu tenho um ódio de bandido, velho Pô, e eu fiz um vídeo ensinando uma forma que você consiga se prevenir De perder a sua moto quando você deixar ela parada na rua Pô, você acha que os ladrões sabem de muita coisa, não? Você acha que os ladrões não vêm preparados para muitas coisas, cara? Quando eles vêm roubar a moto Você acha que ele, porra, não sabia desse negócio do CDI? Você acha que os caras não sabem que dá para fazer um corta-corrente, alguma coisa? Lógico que os caras sabem Pode ter um segredo, alguma coisa Lógico que eles sabem Mas a questão é Você vai fazer o corta-corrente Você vai esconder um botão em um lugar da sua moto Só você vai saber onde está O bandido, ele não vai ficar perdendo tempo Tentando descobrir O porquê a moto não quer ligar O porquê a moto não quer andar O bandido, ele quer saber de agilidade Ele vai enfiar a chave em micha aqui Vai estourar seu miolo Na hora que a chave virar e der sinal aqui Ele vai tentar ligar a moto Uma, duas, três A moto não ligou Ele vai abandonar a moto Ele vai sair correndo Você acha que ele vai perder tempo? Alguém pode estar olhando ele E ver que ele está ali tentando ligar a moto A moto não liga E não consegue fazer a moto funcionar Você acha que ele vai ficar ali moscando? Vai nada, pô Ele vai partir pra outra Vai montar na garupa do parceiro dele E vai embora Não vai ficar ali Perdendo tempo com a sua moto O máximo que ele vai conseguir fazer É estourar o seu miolo, pô O miolo da sua moto Com a chave em micha Para, mano Tem gente aqui também, pô, mano Tem gente aqui também Pelo amor de Deus Atravessa, hein Fica a critério de vocês Eu não vou excluir o vídeo Eu estou ensinando uma coisa Que já Eu tenho certeza que pode me salvar Certo? Eu vou tirar o vídeo Que eu estou dando uma dica Para uma pessoa A evitar de perder a moto dela Para, mano Bandido sabe de um monte de coisa Aí você não faz nada Na sua moto Para lá O cara vai e leva embora E aí, porra Se eu tivesse Pelo menos um segredinho Se eu tivesse um corta corrente Se eu tivesse um antifurto Alguma coisinha Já poderia ser Que eu não teria perdido a moto Mostrando esse sistema Do antifurto que eu fiz Nem que o bandido Faça uma ligação direta A moto vai ligar Mas não vai ligar na verdade Porque a corrente do CDI Está interrompida Precisa daquela corrente ali Do CDI Para poder a moto funcionar Ligar Entendeu? Então, pô Para, mano Tem gente que atravessa com tudo Pô, mano Tem gente que Né? Sempre tem aquelas pessoas Que vê com bons olhos Pô, pô Muito obrigado, mano Vou fazer na minha moto E tal Evitar, talvez Aí, ser furtado Né? Se o cara Eu estou andando Com a minha moto aqui O antifurto Já está funcionando na minha moto Certo? Se eu apertar o botãozinho aqui Ela vai desligar Mas isso aí Se eu estou andando aqui Os caras encostam Vai, perdeu, neguinho Primeiramente Eu vou olhar a moto Que os caras está Se eu ver que não dá pra mim Já era Perdi, mano Vou levantar minhas mãos aqui Não vou fazer nenhum movimento bruxo Vou parar minha moto Vou entregar e acabou Já era Vai embora Entendeu? Então Só está aí, mano Pessoal Para de ficar caçando De arrumar caso, pô Pô, esse canal aqui Sempre foi de De total Total entrosamento Com os inscritos Total Coletividade com vocês aí Sabe? Total atenção Então Jamais eu vou querer ensinar Uma coisa ruim pra vocês Eu quero sempre Poder estar passando Coisas boas Não quero ficar Passando pra vocês O que não presta Entendeu? Jamais, pô Se eu estou passando Um negócio pra vocês É porque Pode dar certo É porque com a minha moto Eu sei que pode me ajudar Pode me livrar De uma situação chata Então, pô Se pode me livrar Porque eu não vou Compartilhar um conhecimento Com vocês E sabendo que pode Livrar vocês também Você entendeu? Então Vamos parar com isso daí Tamo junto Forte abraço É nóis Tchau 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 Tchau